Alô a todos do canal A UPA Enfermagem. O assunto que nós vamos abordar hoje é sobre o diazepam. Nós vamos abordar os seguintes tópicos sobre esse medicamento. A apresentação, mecanismo de ação, a indicação, contraindicação, reações adversas, interações medicamentosas e nós vamos abordar principalmente o cuidado de enfermagem. Você que está chegando agora e quer saber tudo sobre o diazepam e não é inscrito no nosso canal, basta você clicar aqui no botãozinho vermelho onde está escrito inscreva-se, ative o sininho também para você receber notificação toda vez que a gente postar um vídeo novo e dê um like, fique até o final do vídeo para você compreender tudo sobre o diazepam. A apresentação do diazepam. Temos no mercado diazepam na forma de comprimido e na forma de ampola. Temos comprimido de 5mg e 10mg. Na forma de ampola tem ampola de 2ml com uma concentração de 10mg. O mecanismo de ação diazepam. Esse medicamento tem ações ansiolíticas, sedativas, miurrelaxantes e também anticonvulsivantes. Além disso, o diazepam atua como depressor do sistema nervoso central, provavelmente facilitando a ação inibitória do neurotransmissor ácido-gamamino-butírico a nível do sistema nervoso central. Esse é o mecanismo de ação do diazepam. A farmacocinética do diazepam, esse medicamento é usado por via oral, intramuscular e também por via intravenosa. Sendo que o nível sanguíneo desse medicamento após sua administração, quando administrado por via oral, é de 1 a 2 horas. E quando administrado por via intramuscular, o nível sanguíneo é de 30 a 45 minutos. E quando administrado por via intravenosa, esse nível sanguíneo vai acontecer em 30 minutos. Sendo que a sua eliminação, quando administrado por via oral, vai acontecer de 3 a 8 horas. E quando administrado por via intravenosa, vai acontecer essa eliminação de 15 a 60 minutos. Essa é a farmacocinética do diazepam. As indicações do diazepam. Esse medicamento é indicado para ansiedade, agitação, sedação, espasmo muscular e também crise convulsiva. Essas são as principais indicações do diazepam. As contraindicações e precauções do diazepam. Esse medicamento está contraindicado nos seguintes casos. No caso de hipersensibilidade, psicose, glaucoma, intoxicação por álcool, miastenia grave. No caso de gestação e lactação, também esse medicamento está contraindicado. Sendo que esse medicamento tem que ser usado cuidadosamente nos seguintes casos. No caso de disfunção hepática, disfunção renal e também em pacientes idosos e debilitados, esse medicamento tem que ser usado cuidadosamente. Essas são as principais contraindicações do diazepam. As reações adversas do diazepam. A nível cardiovascular, esse paciente pode ter colapso cardiovascular, hipotensão transitória, bradicardia, taquicardia, hipertensão, palpitações e também edema. E a nível dermatológico, esse paciente pode ter urticária, prurido, reis, dermatite e também diaforese. E a nível endócrino, esse paciente pode ter ginecomatismo. Sendo que a nível do sistema gastrointestinal, esse paciente pode vir a apresentar náusea, vômito, desconforto abdominal, diarreia, constipação e dificuldade à declutição. E a nível do sistema geniturinário, esse paciente pode vir a apresentar retenção ou incontinência urinária. E a nível hematológico, esse paciente pode ter diminuição do hematócto e também discrasia sanguínea. E a nível hepático, esse paciente pode vir a apresentar disfunção hepática. Sendo que as principais reações adversas a nível do músculo esquelético são distúrbios musculares. A nível oftalmológico, esse paciente pode vir a apresentar distúrbios visuais, diplopia, visontuva e também nistagmo. A nível otorrinolaringológico, esse paciente pode ter distúrbios auditivos e também congestão nasal. E a nível do sistema nervoso central, esse paciente pode vir a apresentar sonolência, sedação, depressão, letagia, apatia, fadiga, desorientação. Esse paciente pode ficar, também ele pode ficar inquieto. Além disso, esse paciente pode vir a apresentar confusão mental, choro, delírio, cefaleia, disartria, exturpor, rigidez, tremor e também distonia. Essas são as principais reações adversas do diazepam. As interações medicamentosas do diazepam, quando administrado a simetidina, pode vir a acontecer aumento da sedação. E quando administrado depressor do sistema nervoso central, pode vir a acontecer aumento do efeito depressivo do sistema nervoso central. E quando administrado, no caso, a digoxina, pode vir a acontecer maior risco de intoxicação digitálica devido ao aumento do nível sanguíneo da digoxina. Quando administrado, no caso, o fenobarbital, pode vir a acontecer aumento do efeito de ambas as drogas. Ou seja, vai aumentar o efeito ou potencializar o efeito do fenobarbital, como também vai aumentar ou potencializar o efeito de diazepam. Essas são as principais interações medicamentosas do diazepam. Você que está chegando agora no nosso canal e você não é inscrito, inscreva-se. Basta você apertar no botãozinho aqui embaixo onde está escrito inscreva-se. Dê um like e ative o sino também para você receber notificação toda vez que a gente postar um vídeo novo. E até o próximo vídeo e fiquem com Deus! E até o próximo vídeo!